oi oi é aniversário do grupo de dança balé é nossa cor então um beijo parabéns continuem salve galera de condado que tá aqui na voz e na imagem é da lisboa dançarino do dadá boladão tô vindo deixar um recadinho pra vocês correrem e seguir esse canal aqui nessa galera top que representa da dança balé é nossa cor tamo junto tem meu respeito tem meu conceito gente aqui é o balé da série doutora e a gente quer me dar um beijo no balé é nossa cor lá em contato um beijo beijo alô galera do balé é nossa cor galera de condado aí no meu pernambuco tamo junto em match dança match dança de verdade um abraço do mácio duca em joga duro aí